Os estados brasileiros se apresentam Nesta festa de alegria que fez um amor Sobres vices, seus estados, revessem a fé Seus costumes, seus encantos, seu amor Quem desfile, vossa terra, vossa gente Sim, o que o meu Deus Seix, o que o meu Deus Leste-oeste, norte-sul Tome presa das mulheres do Brasil 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 Leste-oeste, norte-sul